Bom dia, quase tudo pronto para o quarto partilho do programa, o prêmio gaúchinha linda mil metros na grama, pôdros de dois anos, geração 2015, colocado Absolut Motion, colocado Faro Esparte Vento, Forjada Ouro, Gori Carioca no Storting, de todos já se aliaram, Hagen, Hagen lá por fora, Faro Esparte Vento, vamos à partida, Almejado Tender, tudo pronto para a partida, todos alinhados, ordem para o Largo, lá por fora, Hagen, atenção, foi dada a partida pelo quarto páreo do programa, mil metros na grama, lá por fora, com o tempo de atraso, Hagen, Estúdio Rio dos Irmãos, vai tomar a primeira colocação, Absolut Motion, aqui por dentro, cabeça e pescoço, vantagem pelo centro, Faro Esparte Vento, correndo em segundo, lá por fora, Almejado Tender em terceiro, um corpenteiro aqui por dentro, Gori Carioca correndo em quarto, Hagen, quinto, Forjada Ouro, última colocação, contorno, óculos chegando, entram pela Ravinal do quarto páreo do programa, na ponta, Absolut Motion, mantendo um corpenteiro para Faro Esparte Vento, correndo na segunda colocação, um corpenteiro, Almejado Tender, correndo em terceiro, por dentro, cabeça, Gori Carioca correndo em quarto, Hagen, mais aberto que todos eles, correndo em quinto, última corpente, Forjada Ouro, avança, Faro Esparte Vento, linha 2, Donino, livre a cabeça e pescoço, jogou para a linha 1, Gori Carioca correndo em segundo, Hagen, terceiro, Faro Esparte Vento, tem cabeça e vantagem, Gori Carioca avança para todo lado, vai dominando, vai levando cabeça e pescoço, vantagem, avançando, Hagen, com grande ação, na ponta do cavalo, Gori Carioca, em segundo, Faro Esparte Vento, Hagen, terceiro, Gori Carioca levou, cruza uma faixa final, primeiro, Gori Carioca, segundo, Faro Esparte Vento, Hagen, Forjada Ouro, Almejado Tender, de última, Absolut Motion, for resultado do quarto páreo, emprame, gauchinha linda, mil metros na grama, que acabou de ser disputado no epólo, plagável, de pedro do emprame.